Bom dia, boa tarde para todos os nossos amigos aqui do canal Criatório CS Quero deixar aquele lugar um abraço para todos os inscritos do nosso canal Quero desejar um dia maravilhoso aí, esse dia de quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 9 de agosto Tá aqui agradecendo a todos que são inscritos no nosso canal A todos os amigos e a todas as amigas que compartilham aqui, isso que se inscreva aí Então deixa aquele salve-salve para todos Que Deus abençoe tremendamente a todos E todo o propósito de vocês que tenha sido procurado, pedido por Deus Então vou juntar a mostrar aqui hoje a nossa chocadeira Que já tá botando para atorar agora, vamos botar para atorar Então vou tá virando aqui a câmera aqui e tá mostrando para vocês Vamos que vamos Aí galera, minha chocadeira Aqui é o fio do hidrômetro Fio do hidrômetro aqui Aqui é o sensor do termostato Aí minha gradinha de enrolagem, ó Tá pegando ovo ali para tá mostrando a vocês aqui Como é que tá Aqui embaixo É a minha recepinha de água Já tá tudo no conforto Tudo batendo retinho aí Como eu mostrei no próximo vídeo Que teve aí Um vídeo anterior desse Mostrar a vocês aí Para quem não sabe, galera Aqui embaixo, ó É uma grada de geladeira Aquela parte de trás da grada A parte de trás da geladeira E aqui é uma Uma tela de enrolagem, né É uma grada de enrolagem que eu tenho aí da chocadeira velha E Acabei reaproveitando aqui, ó Como o intuito aqui do nosso é Aproveitar o máximo Para ter menos gasto Então tá aí O cooler instalado As duas lâmpadas aí Para quem não sabe Essas duas lâmpadas aí É de 42 watts São dois Ela é de 42 watts De 220 volts Tem ela 110 também, né E tem ela 1000 volts Que é para usar Tanto na função 110 e 120 Aqui como aqui no Pernambuco Aqui é 220 Então tá mais batendo certo aí Então Aquele buraco aqui lá atrás Eu fechei Eu fechei também Aí assim Me deu A umidade A temperatura correta aqui Porque não precisava de tanto buraco não Vou cair na besteira De fazer tanto buraco Mas graças a Deus Tá dando tudo Deu tudo certo Aqui, ó Aquela saída de ar Sempre entra em um Sai em outro, né Por isso que só faço dois Por isso que eu apetei para dois Fechei aquele lá Como eu fechei aquele lá, galera Ela bateu retinho Todo canto na jocadeira aqui, galera O mínimo que ela tá dando É 37 lá no canto 37.5 no canto 37.6 Aí 37 Ponto 8 A gente vai para cá para frente 37 37 Ponto 8 38 Aqui não tá o Teu mostrado O O sensor do teu mostrado É lógico que aqui vai dar O 38, né O cabeça Aqui é do Indrômetro Nessa parte aqui Deu Já deu 37 Ponto 4 E 37 Ponto 7 Então tá toda Reguladinha Como é que eu sei disso Porque eu fui tirando aqui, ó Eu tenho outro O hidrômetro da lei Eu botei esse hidrômetro aqui E botei o outro lá E depois eu botei outro aqui Tirei esse do canto E botei lá Fui testando Então Antes de você estar botando Repor no ovo Aí dentro da jocadeira Doido Doido Pra tá Tendo só Incluindo aqui, né As pressas Pressas Não tenha pressa Tenha paciência Pressa é inimiga Da imperfeição Então Ontem eu perdi a cabeça Aqui fazendo essa grade Enrolagem Testei vários Tipos aqui Não deu certo Fui na boquinha da noite Já acertei Convim ficar mais calmo Já tava ficando nervoso Tudo pra terminar Então Trabalho da paciência Ficou essa referência Pra vocês aí Essa referência Da chocadeira aí Hoje Não tava ligando Nela aí Hoje Já vai Sair algum vídeo Eu boto no ovo Aí nelas Aí O dela Dentro aí Dela E Deus quiser Na inclusão também Vou tá gravando Gravando algum vídeo Hoje também Galera Talvez Eu recorte aqui Recorte aqui Não sei se eu vou recortar Ou não Pra botar um vídeo E aqui embaixo Vou tá botando uma boia Por que Essa boia Como eu não tenho mais curiosidade Como chocadeira Passei aquela época Que ficava curioso Ficava ansioso Porque uma pessoa tem um negócio Primeira vez Eu preciso ver com ansiedade Ficar abrindo Fechando Abrindo Fechando Então nessa etapa Que você vai ficando abrindo Fechando Você vai perdendo Temperatura e umidade E se causa Um choque térmico Nos ovos lá dentro E sabe Que ele vai tá perto Já de Se um embrião Tá sendo formado Isso dá um choque térmico Então eu vou tá furando Outro buraco Aqui do lado E vou tá botando Um caninho Com uma boia lá dentro Pra não ter necessidade De ficar Abrindo Fechando Abrindo Fechando Que a pessoa fica ansiosa Pra tá vendo o resultado Né E como eu já passei Dessa época Que eu tenho essa ansiedade Tá vendo Eu na minha chocadeira mesmo Na profissional Eu ficava lá Na beirinha da porta Lá só olhando Pra os ovos lá dentro E tem vez que eu abria Quando tava pertinho Pra me dar uma olhada Nos ovos que cê tava trincando Aí eu Capaz que Nesse meio Na minha ansiedade Eu perdia muito Embrião O embrião morreu na casca Porque a gente não sabe O que era Mas era a minha ansiedade Que ficava só abrindo Fechando Abrindo Fechando Só tava olhando lá dentro Aí eu pegava um ovo lá Aí eu olhava Aí o tempo que eu tava olhando A chocadeira tava aberta Aí o caba meio Como desculpa aí O vacabulário Da palavra O caba meio cabaço ainda Né Aí peguei o ovo Fiquei a geladeira A chocadeira aberta A outra profissional Aí eu olhava Passava a casa meia hora 15 minutos E aquele vento De fora Entrando pra dentro Dando aquele choque Perto nos ovos lá dentro Então eu tinha muita inclusão Minha que saia abaixo No início Por causa do controle Da minha ansiedade Então agora Não tem mais isso Graças a Deus Porque sempre que uma pessoa Tá no início A pessoa peca muito Várias coisas Digo isso que eu já peguei Pequei lá no início E com meus erros Foi acertando Foi chegando Até meus acertos Então é isso Quem for começar A criação de codorra Você vai ter uns erros Vai ter cedo pra acerto Você vai ter seus altos Seu baixo Já cheguei a perder Entre 5 e 6 codorra Nasci adulta De vacilo Hoje graças a Deus No criatório Nunca mais perdi Nem pintinho Hoje ou amanhã Vou fazer um vídeo Falando sobre pintinho Sobre os devidos cuidados Algumas dicas De você estar Coisando nos seus pintinhos Não tá perdendo Eu vou desde já Vou dar uma base Que é certa E obrigatória Que é uma Mais importante Do seu pinteiro É você ter uma temperatura De 34 graus 35 graus Dando esse passo Da etapa aí O resto Você só vai ter Tente ter água Água bastante Comida bastante Num regrar mesmo Esses 10 dias Os 10 dias Crucial Para os seus pintinhos Então eu vou dar Logo as dicas aqui Entre Primeiro dia E o décimo dia Não invento De estar Pulando Na etapa de rações O primeiro dia A 10 dias Galera Ração Inicial Ração inicial Um amigo meu Perguntou E aí Se tu tá botando Ração no crescimento Tu tá doido Maluco Tu perdeu o juízo Não Pô Que é a primeira vez Adiar Primeira vez Olha o chameleiro Rapaz O negócio é esse aqui Olha o Pão Esse aqui Pegou o saco Legal Vai lá Vai lá Na casa de rações Lá da esquina Que eu não vou dizer Eu não vou fazer propaganda Não tô ganhando nada lá Aí eu Compre esse saco aqui Vai iniciar o pré-forto da presença Como ele tinha 50 lá Isso aqui Ia dar em torno de Do 10 a 12 dias Por 50 dele É isso que eu pudeço Aí E aí Como é que eu ainda fico perguntando E aí Como é que eu faço É É assim mesmo Como era Como era acabar Se eu fazer isso também Eu disse Não Aí Como é que eu faço Porque já vem grão Granulada Olha o que que eu faço Ele pega todinho Passa com o dedificador Deixa só o pozinho Aí você bota no comidão Se você não tiver o comidão Você bota no pratinho Rádio Pra ele comer Até o décimo dia dele Aí Depois Aí depois Você pega do décimo dia Do décimo dia Até os 30 Até os 30 dias Crescimento No máximo 35 Ele é assim Pra ligar É assim de jeito aí Aí Depois dos 30 Eu não posso o que Eu boto de engorda Deus milímetros Eu boto não Você vai querer o que Você vai querer produção Você vai querer Uma codorna Pra abato Eu disse Não Eu quero uma codorna Pra Pro meu consumo Eu digo Então Bota só de postura mesmo Não precisa ter Necessidade de engorda Não Porque se você der Na ração de engorda A codorna Ela vai ficar gorda Ela vai estar desenvolvendo Desenvolvimento Do ovário dela Do estímulo dela De dentro do corpo dela E assim você está Atrapalhando Várias etapas É igual a pessoa pegar Do décimo dia Começar Começar a dar ração De postura E se você está pulando É a etapa Das codornas Do Como é disso Do procedimento Que é correto Para as codornas Você está pulando Muita etapa Então assim Ela vai estar O O O O Que ela saiu Eu não sei Como é que eu vou dizer Agora Essa palavra O ânus O ânus Da codornas Você vai começar A estripular Aquele ânus Ela vai começar A morrer Por que? Porque você não está Dando uma ração Adequada Para a fase De indade dela Então cada fase De codornas Tem a sua idade Certa De sua ração E sua ração Própria Para cada idade De 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 1 a 10 dias Ração Inicial De De 10 dias A 30 dias Ração De crescimento De 35 dias A 30 Vou botar assim De 30 A 35 dias No máximo Iniciação De postura E aí Depois de iniciar A postura Até o ciclo De vida dela Que é A que gosta Deixar Primeiro Só 8 meses E retira Essas matrizes Abate E descarto Vendo Vendo a batida Para o povo Descarto Já indo Com a nova matriz Por que? Porque cada vez A codornas Vai aumentando A idade dela Deixando ela Ficando mais velha Entre 1 ano E 1 ano 2 meses 3 meses Ela vai perdendo A civilidade dela E vai perdendo Uma produção Vai caindo Se você tiver 50 aqui Como ela tiver Com 1 ano Vai estar Pondo 30 30 Aí com 1 ano E 15 dias Dessas 30 Só vai ter 15 pôneis E assim vai Se você aumenta Ela não tem Que alvar por mais E é por isso Que eu preciso De valer Descarto Na hora certa E da maneira Correta Então não adianta Você ter Uma criação De codornas E não saber Os iniciais Dela Então é por isso Que eu trago Esses vídeos E relato Alguns Algum presencial Com Tanto meus amigos Hoje Graças a Deus Esse cara Que eu disse Que você Hoje é Meu cliente Pega o pintinho Aqui direto Comigo A intuição Dele agora É vender Carne Carne para Costumo De codornas Ele tem Um criatório De lá E graças a Deus Já comprou Uma chocadeira Boa Uma chocadeira Da Gold Que ele tem lá Que é dois andares Parece que Se eu não me engano Ela é de 280 240 ossos Se eu não me engano Da Gold Chocadeira Gold Então É isso aí E os demais Quero dizer Aquele muito obrigado A todos aí E todos Que são inscritos No canal aí Fica atento Ative o sinal A notificação aí Se você é novo aqui Seja bem-vindo Aqui no canal É um prazer Tá Transferindo Alguns conhecimentos Para todos vocês Que tem esse Como é diz Essa vontade E esse sonho De estar criando Nem que seja Por seu hobby Nem que seja Por seu consumo Então pra você Sobreviver De codornas Que dá muito bem Pra sobreviver Isso tem cada etapa Dependendo do seu Estado E você tem que ter Conhecimento do seu mercado Do seu estado De sua cidade E tem cada etapa Porque você vai ter Que ter o conhecimento Sobre rações Sobre preço E assim você vai ter Que ter uma tabela Então tabela É Vamos dizer assim Regular De tanto Você está gastando De ração Tanto você está lucrando E assim vai E Vai dar seu sustento Eu digo isso Porque está acontecendo Agora Graças a Deus E Daqui pra Deus Só crescer Daqui pra frente Só crescer mais Deus quiser Então Peço que você Deixe seu like E se inscreve no canal Aqui no canal Criatório FCS Pra quem não conhece Mãe vai fazer na casa Sou muito grato A todos que estão inscritos E que vão chegando Aí galera Se inscrevendo Pra dar aquela força Deixe o comentário Ativa o sininho E assim você vai Me ajudar Então é isso aí Então vamos ter O próximo vídeo Que Deus quiser E agora Daqui pra frente Vamos ver se Faz vídeo aí Cada dia um vídeo Ou então Em cada Cada um dia Ou outro Não Fazer um vídeo Aí pra vocês E assim Você tá Muito mais Sabendo Por dentro Das codornas Agora Tô com a renais Afiação Tô quase terminando Então Fiquem todos Com Deus E vamos que vamos Até o próximo vídeo Se Deus quiser